Fala galera, beleza? Eu sou o Izzy, sejam bem-vindos no episódio de StonksCraft E pro vídeo de hoje... Ih, eu tô filmando minha costa, então é minha mochila que vai falar E pro vídeo de hoje, nós vamos fazer a nossa sala de máquinas A gente tá começando a mexer com muita máquina E cara, entre nós, tá começando a virar uma bagunça na minha casa Eu tenho que resolver esse problema Mas antes, já gostaria de pedir pra todo mundo Deixa eu gostei desse vídeo Ó, é o seguinte mano, desse vídeo pegar 50 mil gosteis Eu faço um vídeo com a Facecam, o meu rostinho durante o vídeo todo Ali no cantinho pra vocês verem Então aí ó, desafio lançado Já aproveita que você desceu pra deixar o gostei Se você não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho que me ajuda muito, beleza? Bom, num dos últimos vídeos, eu fiz um teste de honestidade E... Bom, mudaram a nota de lugar e giraram essa nota Mas acho que tá certo por enquanto, vamos ver 1, 2, 3, 4 É, tá certo, tá certo, tá certo Mas roubaram uma placa daqui Os caras roubam uma placa Mano, os caras roubam uma placa Ó, os caras... É, enfim, nós temos algumas coisinhas pra ver na nossa compact machine Mas antes, nós precisamos passar no nosso estúdio, galera Porque é o seguinte, rapaziada, ó Tava vendo aqui e a gente... Ué? Eu ia falar que a gente não conseguiu dinheiro, mas conseguiu Pagaram 25, 25 é por quê mesmo? Ah, alguém usou só pelo meme É, Stunks, caraca Aí sim, mano, por falar nisso Já que usaram só pelo meme, vamos usar pra atrapalhar, vai Quer saber? Ó, ó, vamos fazer um anúncio hoje, vai O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo jogo Fate Fantasy Um jogo muito legal, no qual você pode criar um personagem Fazer missões, batalhar e até fazer uns friends Uns amiguinhos, tá ligado? E eu jogo todas as noites com a minha namorada E a gente tem até uns personagens que combinam São muito fofinhos É tipo o nosso skin do Miley Sem falar que dá pra ter uns pets E tipo, ela ama muito ter animal de estimação Mas falando o que importa de verdade Dá pra ter dragão É muito legal Então, gente, esse é o Fate Fantasy Espero que vocês baixem e se divirtam E quem puder, clica no link aí embaixo Pra ajudar o Luiz Lembrando que quem baixar e me mandar uma print lá no Instagram Mostrando que baixou Eu vou te responder e nós trocamos papinho, beleza? Fate Fantasy Link na descrição Muito bom, muito bom, muito bom esse anúncio Ó, passa lá no link pra ajudar, hein, galera Ó, na humilda, né? Enfim, continuando aqui nas nossas coisinhas Vamos entrar aqui na nossa Compact Machine Oh, meu Deus do céu Enfim Todo episódio nós vamos fazer a simples coisa De vir aqui e olhar como está a nossa Infinity Drill Bom, do último episódio pra esse passou Deixa eu ver aqui, calma aí O último episódio foi gravado nessa mesma hora de agora O último arquivo do dia 29 Então passou dia 29, 30 E hoje dia 1 Então passou 48 horas Vamos ver como que tá isso daqui Pum Caraca Já tá no nível 11 por 11 por 11 É, porém, ela tá 1 pra ir pro último nível Mas agora ir pro último nível é um problema Porque, bom, deixa eu ver quantas Calma aí, calma aí Bom, vamos supor que a cada 3 números A cada uma vírgula é uma casa A gente precisa de 7 casas de números Pra chegar à potência máxima E nesse caso aqui a gente tá com 4 Essa última parte é a parte que eu acho que realmente vai demorar Enfim, vamos vendo com o tempo Bom, e vindo pra nossa casa Que é o local no qual nós vamos fazer A nossa sala de máquinas Eu tava pensando em, basicamente, a gente fazer a nossa sala de máquinas Aqui, nessa arinha Tipo, quebrar essas duas árvores aqui E fazer uma coisa aqui Porque é o seguinte Eu tenho as coisas pra cá, pra esquerda Mas eu não fiz nada aqui pra direita do portal Então, tipo, acho que pode ser uma boa Vamos colocar aqui E vamos tirar esses negócios aqui de votação Vamos colocar no lugarzinho bom Eita, quebrou Tá bom, essa TV quebrou Mas já tem uma ali, então tá tudo bem Só pra não ficar, tipo, tampando tanto minha vista Quando eu sair de casa Enfim, eu quero fazer aqui na direita Que eu acho que vai ser uma boa Sem falar que, tipo, é uma coisa mais provisória Na nossa sala de máquinas Porque, em breve, nós vamos fazer a nossa base Então, tipo, pra fazer uma base Eu preciso de espaço Então, muita coisa que vai sumir Aliás, eu deixei meu gerador ligado? Não, eu deixei desligado Ó, até que eu sou inteligente Bom, enquanto eu tô online Eu vou ligar ele aqui Só pra ele gerar um pouco de energia Pra encher nossas coisas E vou fazer uma coisinha aqui Vocês comentaram no vídeo E vocês têm razão Eu devia ter feito isso há muito tempo Só que eu fui bobo e não percebi Bom, aqui na nossa farminha de Pink Slime É, eu uso alguns Flux Plug E eles têm Chunk Loading ativado Bom, por um lado É muito bom Pelo fato que vai fazer O negócio tá funcionando toda hora Mas, por outro lado É uma coisa horrível Porque é o seguinte A gente joga no servidor Com mais pessoas E se eu forjando no Chunk Loader Vai cada vez carregar mais chunks E assim vai lagar o servidor Então, eu não quero isso Vou desativar tudo aqui E esse negócio aqui Só vai funcionar quando eu tiver online Se eu não tiver online, não funciona Não tem porquê lagar o servidor com isso Daí a nossa lojinha do spawn Nós vai deixar Porque um só não vai matar Então, eu acho que tá de boa Aliás, eu preciso urgente Dar um jeito nesses nenenzinhos aqui Meus nenês Eles estão em perigo aqui Por causa que em breve Eu fiz minha mudança Eles não podem ficar presos aqui Porque eles morrem na piscina Eu preciso colocar eles num lugar seguro Vamos de zap zap Calma aí Vamos mandar um áudio pelo telefone Pera aí Oi, moço Mike Bom, então Eu queria saber Como que funciona aquela creche de vocês Quanto que tem que pagar Pra deixar o neném lá Ou, tipo Se é só chegar e jogar meus filhos lá E eles vão ficar ali, boa Ou você tem que chamar com vocês Como que é? Como que funciona? Me dá uma explicadinha dessa creche aí, moço Que eu tô precisando usar ela Meus fios Nossa, moço Você não tá nem noção Moço, meus fios Tá preso numa gelada de vidro Tadinho deles Eu quero colocar eles num lugar bom Falamos com o Mike aqui Como vocês ouviram E quando ele responder Nós vai ter a resposta É mesmo, é? Stonks Bom, e outra coisa É que graças aos comentários do vídeo No caso, graças a vocês Eu descobri como que funciona o café Bom, eu coloquei energia e água nele pra testar Mas eu ainda preciso da semente de café Pra fazer a xícara e fazer outras coisas Bom, o celular tocou Mike respondeu Tá bom, gente? Notícias boas É... O moço Mike falou que Por enquanto ainda não tem preço Não tá muito bem definindo as coisas Mas Eu mandei foto dos meus nenentinhos aqui Sofrado E ele falou que a gente pode levar lá E... Até as galinhas a gente pode Ele falou Até a galinha, né? Porque o Mike gosta de galinha Então Vamos levar o nosso nenentinho lá pra creche O moço Mike é muito legal O moço Mike é muito legal Vai, tá tendo um crepúsculo Ah, olha que legal aqui, ó Tá o mini pack O petrônio, que eu chamo de petróleo Tá o mini Haars Tá a Zideran Tá os Felipinho Neto Tem o bagulho de brincar dos gatos Caixa de areia Eu ia nem usar caixa de areia? Ué Bom, vamos colocar uma Portal Gun Bom, eu vou colocar aqui Na esperança que nada bug E vamos pegar nossos filhos Vem cá, galinha Vem cá, é, fia Ó, gente, tem na parede Vamos estender a mante lá embaixo? Ih, não dá pra ver, não Peguei a mini mozão Tá, foi, beleza Mozão, fica aqui E agora tem que pegar o mini eu Vem cá, mini eu Mini eu Vem e vamos Opa, opa Foi E mini eu Pronto Tá todo mundo aqui Mini eu Mini mozão E mini boi, boi, boi Boi, boi, mini boi, boi Mini galinha Mini tiquileiro Tá, muito bom Vamos largar todo mundo aqui E vamos pra casa Pra ser sincero Liberou até com um espaço bem bom aqui Sem falar que agora não fica mais triste Porque eles estão presos ali pra não morrer Bom, continua o nosso assunto Nós temos que fazer café E vocês comentaram no vídeo Que o melhor lugar pra se conseguir coisas pra café É numa vila NPC Vamos ser inteligente Então, peraí Peraí, peraí Longe pra garai Abre o mapa E agora nós procuramos uma vila que eu passei por aqui Deve ter que ter alguma vila Ó, aqui teve Tá, cadê minha gente A parte boa é que é tudo chunk que já existe no mapa Então, tipo, vai carregar na hora E não vai largar o servidor também Eu acho Espero Tomara De acordo com vocês, por aqui Ia ter a semente de café que eu tanto quero E... sai Bom, vamos olhar por tudo, né Será que nessa casa aqui tem? Por favor Refiné de canola e canola Sai Ó, marlito Uh, tem uma vez Olha aqui Ó, chapéu do brule Opa, tudo diferente aqui Flex Que que é flex? Dá pra pegar? Café Bom, eu tô quebrando ela assim mesmo Acho que não vai dar problema não Ah, quando o café tá pronto Ele fica assim, ó Com coffee beans Ok Então até bom que eu peguei esse aqui Porque vai dar pra plantar mais, acredito Acho que não tem mais nada aqui que interesse a gente Vamos pra casa Aí, agora eu consigo fazer uma caneca de café Mas como que eu encho isso? Eu coloco coffee beans E daí se eu fizer um fitotanic isolator E colocar o meu café com aquela fitogrow lá que eu fiz Eu fiz esse daqui Ele vai dropar esse Mas eu tenho esse daqui, não tenho? Hum... Acho que eu não cheguei a fazer, mas tudo bem Tá, pelo que eu entendi então Quando eu coloco esse daqui aqui Ah, beleza Tá, vamos fazer um cafezinho pra testar Tá indo? Ó o barulhinho Uh, funcionou, funcionou, funcionou Vai, vai, vai Não, não, não Calma aí, calma aí Vamos aqui na nossa varandinha de trabalhador Abrir a janela Aproveitar e vamos tomar um cafezinho Caraca, dá pra tomar mais de uma caneca Nem ferrando Caraca Aí, na moral Quem gostou e quer que isso se torne um ritual em todos os vídeos Vai lá e comenta com o emote de café aí no vídeo, vai Quero ver um montão de comentário de café Que daí eu pego o café e misturo com mais coisas Que isso aqui dá pra misturar com leite, com açúcar As coisas todas e fica mais da hora Ah, gostei, gostei Enfim, agora que a gente já viu tudo isso Nós podemos dar início ao nosso projeto do dia Que é a nossa sala de máquinas Bom, separei alguns itens que eu tenho que fazer pra ter ela Que, bom, o bloco que eu quero fazer É o bloco que usa neve Deixa eu perguntar o nosso estoque de neve Temos seis bolinhas de neve Bom, eu vou precisar de muito bloco de neve Porque eu quero fazer com snow bricks Que precisa de quatro blocos de neve Então, quatro, oito, doze, dezesseis Eu preciso de dezesseis bolas de neve pra fazer quatro bloquinhos Porém, eu já pensei em tudo Bom, vamos precisar de um Aquels Accumulator Duvido muito, mas vamos tentar fazer Rá, faltou algumas coisas Faltou essa máquina Que, pra ser sincero, essa é que é fácil de fazer Só precisa de uma Copper Gear Que daí eu faço um Device Frame Que tá feito agora, rapidão Faço duas Iron Gear, ó Um, dois, rapidão Vim aqui e faço um Redstone Servo Rapidão também E pronto, feitinho Pego ele aqui Foi, primeira máquina Ok Agora a gente precisa de um Fluid Conduit Bom, a gente já tem o item Conduit Agora a gente vai mexer com o Fluid Tamo aprendendo a mexer com Enderaioto Falando Ele é difícil de fazer Tá, acho que a parte mais chata dele É que precisa de Clear Glass Então, como que faz isso? Pega vidro e coloca na Lois Melter Ah, que fácil Então Bom, vamos pegar Trinta e dois vidros Botar na nossa Lois Melter E agora é só acelerar Na real Vamos usar do Apu E a gente paga Depois eu evoluo a minha Porque o Apu tem uma das mais boladas Se não é mais bolada já Aqui o Alois Melter dele Nada melhor, mas já tá boa Ó, ó como vai rápido E pronto, já foi Vamos colocar o bloco aqui E faz Oito só já vai dar Porque a gente precisa Próximo item Precisamos de um Glacial Negócio Vamos ver o que falta Falta duas Copper Gear Um, dois Um, dois Tá bom Falta um desse negócio aqui Foi Falta um desse daqui também Foi E por último Mais ou menos importante Um pistãozinho Foi Agora a gente faz a máquina Seria bom também Uma forma de energia Então vamos pegar um Flux Um Flux Point Perfeito Agora eu preciso de uma área De água infinita Aqui é uma área de água infinita Vamos botar O que tem aqui Tá E esse daqui Vai ser pra extrair água Ah, e Sempre ativo Agora aqui em cima A gente vai colocar um Glacial Negócio E em cima Nós vai pôr Energia Essa máquina precisa de energia Essa aqui não, né Então beleza Pronto Tá recebendo energia Ah, precisa também de Uma crate, né Agora essas bolas de neve Que gerou aqui Nós joga fora A única coisa que nós Temos que fazer agora mesmo É literalmente esperar Que ele vai ficar gerando Bloco de neve E o nosso negócio Vai ficar pegando água Pra fazer Então é bem simples É uma maquininha Que pega água e energia E transforma em coisas de gelo Então a gente tem água infinita aqui Aqui tem a máquina de gelo Aqui tem energia infinita Que é bem pouca na real É 20 RF só por tique Aqui tem uma crate Pra guardar os blocos Então tudo perfeito Tá, mas a gente tem que esperar Um tempinho Que essa máquina é muito rápida Então deixa eu ver Se minha energia tá ligada Ah, tá sim Não, não, não tá ligada Mas já tá tudo cheio Então eu não tenho com o que me preocupar Então na real Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar aqui gerar Enquanto isso eu vou parar Um pouquinho a gravação Porque, né Vocês sabem Tá muito calor E tipo Não dá pra tirar o ar-condicionado Porque faz muito barulho Então Eu boto daqui uns 5 minutinhos Só vou dar mais fredinho Aqui na cara, sabe Porque tá muito calor Gente, na moral Tá muito calor Quebrei minha casa Vamos relaxar aqui Vamos relaxar um pouquinho Até abrir a janela Pra entrar um ar Aqui que tá triste Era uma chuvinha Mas tá rolando Pronto Se passou mais ou menos Uns 20 minutos Vamos ver quantos blocos de neve A gente conseguiu gerar nesse tempo Tá, foi bastante Tem sei lá Quantos bilhões de packs aqui Vamos pegar tudo Vamos fazer todos eles Em snow brick Pegar aqui tudo Colocar aqui assim E pronto Vamos fazendo Pronto Deu bem mais do que eu ia precisar Mas isso é bom Melhor sobrar do que faltar, né Tá, próximo passo Pegar nossa turma Que desassembler mesmo E vamos abrir uma Cara, supondo que eu quero fazer Mais ou menos aqui Seria uma boa eu fazer Tipo É Acho que esse espaço tá bom Eu passo a estradinha por aqui Bom, vamos colocar o modo vem Tirar essa árvore Essa daqui Parte boa que veio Um montão de lixo Pra um inventário Que eu obviamente queria Deixa eu colocar essas florzinhas aqui Pra ficar bonito Tá, acredito que pra ficar mais fácil Seria uma boa Eu já vim aqui Trocar os blocos do chão Porque, bom É mais fácil construir Já sabendo onde que eu tenho que sair, né Então vamos pegar aqui Vamos fazer de cobblestone Andesito E stone E stone path Acabou stone Stone Ei, eu não tenho stone Ah, tenho sim E eu só tenho um andesito Nossa Andesito tem craft? Puts, o único craft pra andesito É uns bagulho muito troncho Que não vale a pena fazer agora Pra nossa sorte A gente tem um pouquinho de Big tile de andesito Deixa eu ver se dá pra voltar A eles ao normal Tá, deu A gente tem um pouquinho de andesito Vai funcionar pra essa vez Ah, e também falta Stone path A gente tem? Caraca, tem muito Tá, já ficou bom Agora eu quero colocar relevo Qual que é o nome desse bloco mesmo? É frame de slab Tá, a gente tem bastante pra nossa sorte também É, mais ou menos assim Tá bom Onde que acabou o stone? Aqui acabou o stone Andesito aqui Pode ser aqui também Aqui E o resto é tudo stone Pronto Ficou assim a subida Bem simplinha mesmo Botar dois bloquinhos de neve Vamos puxar a estrutura É, depois eu arrumo essa parte Bom A porta tem que ter dois de altura Aqui então foi Uma janelinha sempre bom, né? E agora a gente tem que fazer a área Hum Tava pensando em usar o end Mas acho que não vale a pena usar Builder Ends nisso não Bom, deixa eu ver quantos que eu fiz aqui Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Então vamos fazer uns dez Um Opa, quebrou a planta Um, dois, três Quatro, cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tá ótimo E vamos juntar com aquela parte agora Aproveitar e pegar minha GTP aqui no modo Hoover, né? Que eu fico voando como se fosse no criativo Bem de boas E pronto Agora vamos fazer aqui Mas eu queria espalhar umas janelas Vamos ver como que eu vou fazendo com o tempo Pera Bom, nesse espaço cabem duas janelas aqui Não, acho que tá um espaço bom É, vou fazer assim Que assim tá bom Agora eu preciso de Clear Glass Hum, eu tenho, mas não é muito Tá, vamos ver como que faz Clear Glass Porque eu não lembro Hum, eu pego o Molten Glass Que é só pegar areia e derreter Ah, beleza, é fácil Pegar Ah, pode ser todas Todas minhas areias Jogar aqui na fornalha do Tinkers E esperar Aliás, dá pra usar esse bloco aqui no Quark? Fizendo o Teaser, eu falei errado Mas tudo bem Tá pegando forma Hum, próximo passo Acho que seria uma boa A gente fazer uma porta Na real Eu vou ter que trocar esse bloco aqui também Pegar esse bloco Vou colocar aqui Eu vou colocar o desito dele aqui Aqui eu vou colocar outro Stone Esse Stone Space vai pra cá Aqui outro Stone Esse bloquinho vem pra cá Deixa eu pegar um pouquinho de Dirt Pode ser dois Depois ele vira Grass Aqui, aqui Aqui eu tiro Deixa eu sem nada Ela quer também colocar isso aqui Pega o Primed Slab E bota de Andesito Pronto, foi Não tá perfeito Mas tá pegando um rumozinho aqui Uma hora fica legal Porque o tempo nós vai arrumando Na real Tá Tava pensando eu Fazer o teto em basalto Nós temos basalto? Quase não tenho basalto Como que faz essa máquina aqui? Se bem que precisa de lava e água, né? É, não acho que vai valer a pena não Vai demorar muito Bom, mas essa Cobblestone Small Brick É um bloco bem iluminado Pode ser uma boa ele Ah, verdade, né? Nem comentei Eu queria fazer o chão de bloco de ferro A questão é Vai dar? Eu vi esse bloco aqui E eu achei ele muito lindo E bom, já que nós estamos fazendo laboratório Eu acho que vai encaixar bem Na real Tá bom, vai faltar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito blocos de ferro Tá Ah, e os vidros ficou prontos aqui também Bom, vou fazer todos os blocos Daí eu volto Pronto, fiz todos os vidros que deu E fiz quatro blocos de ferro Falta um pouquinho no final Pronto, vidro em tudo O vidro mais bonitinho de tudo Pega os bloquinhos de ferro Bota tudo aqui Um, dois Já faltou quatro Faltou quatro Calma, eu acho que eu tenho Gente, muita fé, muita fé, muita fé Mano, olha quanto minério de ferro nós tem Caraca, vai dar, vai dar, vai dar Pode ficar tranquilo Quer ver, ó Boa, foi Tá, o resto nós não vai precisar Então depois eu pego ali na fornalha E pronto Agora só falta o teto Bom, pro teto Eu queria pegar algum bloco mais Esse daqui Mas deixa eu dar uma olhadinha antes Deixa eu ver se o tamanho vai tá bom Se eu vou tá me sentindo confortável Nesse tamanho de negócio Não Vai tá bom Então deixa eu pegar o mal-end aqui Pronto Pega aqui Pega aqui Aqui E foi Pronto Ih, ficou um pouquinho pequeno Ah não, será que eu vou querer quebrar tudo? Vou querer quebrar tudo Ah, agora Minha salinha de laboratório tem que ser Boa Tem que ser bala Pronto, agora foi Deixa eu ver se o espaço tá bom agora Ah, bem melhor Tá bom O próximo item que nós precisamos É... Tá aqui na casa Asgutin Ah, muito bom Os caras estão inventando Poltrona Papai Feliz Minuendo o suíte Ai, meu Deus do céu Esse cara é louco, né? Tá Eu já sei o que eu quero comprar Mas Como que... Cadê os preços aqui? Porque eu queria comprar coisa daqui Vou pegar um ar-condicionado Ahn... Pronto E quatro Neolamp Eu acho que eu vou dar... Eu vou dar 40 conto pelos cinco itens Porque eu não sei o valor Então, tipo, eu não sei mesmo Você me acha que 40 conto é muito, né? Eu vou dar vintão Eu vou dar vintão pelos quatro itens Porque eu não sei quanto que custa E não tá com preço Então, fica aqui Vintão Daí, qualquer coisa, se faltar dinheiro Eu venho e coloco mais depois Eu vou perguntar pros moços Na real, faltou um item aqui que eu quero pegar Ah, na real, esse item não faz aqui, não Faz com as minhas coisas Será que eu tenho as coisas pra fazê-la? Não Um pack de concreto é cinco conto Então... Um pack de concreto branco Vamos pegar aqui cinco Pra pagar o house também Cinco Ah, tava tudo aqui já Pronto E com isso, nós vamos conseguir craftar, né? Uma Duas Perfeito Colocar uma Eita, uma aqui E essa outra aqui Tá errada Vamos quebrá-la Esse bloco aqui não derrete com o tempo, né? Uma aqui E uma aqui Acho que a porta duplicou e bugou Sei lá Ou talvez eu já tivesse uma aqui no meu inventário Não sei Às vezes eu fiz uma mais também Tá bom Vamos espalhar essas coisas que a gente comprou Ar-condicionado aqui Porque eu queria na vida real que tá muito calor Uma aqui Uma aqui Uma aqui E Uma aqui Acende todas Acho que estão ligadas Não tem como eu saber Tá ligada 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 Tá, tá todas ligadas Agora eu tenho certeza E com isso, o nosso laboratório prévio está pronto Agora o rolê é tipo Espalhar a terra por aqui e mudar as coisas Vale lembrar que eu tô fazendo essa sala de máquinas barra laboratório bem provisória Por isso que eu não fiz nenhuma estrutura diferente Fiz uma estrutura simples assim Porque o meu plano é destruir tudo depois Tudo mesmo Pra gente fazer a nossa base final ultra da hora Fofa, legal Incrível Bolinho de chuva E pronto Espalhamos terra A gente poderia colocar uns painéis solar aqui em cima depois, né? Fica bem legal E pronto Agora que a gente tem nosso laboratório Barra sala de máquinas improvisado Ou mais ou menos improvisado Vamos começar a pegar as máquinas A gente vai trazer uma por uma aqui E vamos colocar todas E vamos passar tipo um flux point Provavelmente tipo Uma aqui embaixo E vamos passar cabo de energia pra tudo Eita, ficou bugado Será que não tem problema quebrar essa máquina aqui? Não tem, beleza Na real, eu vou meter o louco Vou tentar quebrar todas Funcionou Vou pegar uns cabos também Eu tenho um plano bom Vocês vão ver Ó, o meu plano é botar um flux point aqui Sem junk loaders Mas sem limite também, obviamente Vamos colocar ele aqui Pra puxar energia pra toda hora pra essa máquina E daí eu vou ver aqui por baixo, olha Pera aí Agora tem que configurar pra sair energia embaixo, né? Esse é o problema Tá bom Consegui configurar, acredito eu Vou colocar um cabo aqui Vente de energia Ou não Agora tá enchendo Pronto Tá, agora com isso Todas as nossas máquinas vão estar energizadas Pronto E por enquanto eu vou deixar um bloquinho normal Aqui e vou trazer uma decoração só pra não ficar sem nada Ah, eu tenho que arrumar isso aqui Pronto Também tirei todos os cabos que era desnecessário aqui Pra não ficar gastando energia à toa Ou desperdiçando no caso E pronto Arrumamos a parede de casa Agora tá bem vazio aqui Eu preciso urgente Decorar minha casinha Botar uma TV Vem umas coisinha bem legal Por enquanto vamos botar nossa decoração lá Tá, e sinceramente Não é a maior sala de máquinas E também possivelmente não é mais bonita Mas só das máquinas estarem aqui no lugar só pra elas Eu me sinto um milhão de vezes melhor Pra poder fazer nossas coisas, nossas máquinas E sério Caraca, eu tô me sentindo bem com isso Agora que nós vamos fazer É possivelmente a melhor armadura do servidor Que é movida a energia E assim eu não vou precisar ficar reparando ela Que é a coisa mais chata do mundo Mas isso não vai ficar pra hoje Vai ficar pra amanhã Porque de verdade Eu vou fazer um desabafo com vocês bem rápido Eu moro num prédio bem alto Só que tipo na frente do prédio Tem uma oficina que faz muito barulho Então eu tenho que fechar Tanto a janela de metal Quanto é de vidro Pra não passar barulho E fechar a porta do quarto Pra não ficar eco Então meio que tipo Fico trancado num forno E eu não posso usar o ar-condicionado Por causa que ele é portátil Porque no meu prédio Não dá pra pôr de parede Então ele faz muito barulho Não dá pra usar nas gravações Senão eu vou ficar... No vídeo Então não tem muito como Continuar gravando esse vídeo E fazer o resto das coisas Desculpa do fundo do coração Aqui né Se eu continuar De verdade eu vou desmaiar de calor E vai ser horrível Então vai passar vários dias em vídeo Enfim Coisas sérias à parte Nossa sala está pronta Eu estou feliz com isso Estou feliz que consegui gravar o vídeo Então é isso Vejo vocês amanhã É nóis Falou, deixa o like Se você viu até aqui Comenta com o Zemote de membro Que é muito legal Me segue no Instagram Tô postando stories quase todo dia E é isso É nóis E oba